Idolatria. Gente, a idolatria não é só ídolos e a deuses estranhos, não. Você pode idolatrar uma pessoa viva, você pode idolatrar o seu carro, o seu emprego, seu marido, a sua esposa, seu neto, seu filho. Idolatria é tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar. Amém? Em primeiro lugar na sua vida, tem que ser Deus. Deus sobre todas as coisas. Mas tem gente que idolatra o carro de uma maneira que ninguém pode entrar com o pé sujo, idolatra a casa que você não pode entrar de sapato, porque... Gente, por favor. Amém? Então isso atrapalha muito o adorador. E o diabo tem usado essa arma aí para judiar de muitas pessoas. Amém? Tem uma ramificação da magia, que eu não posso aqui falar o nome, que é para fazer com que, quando o esposo chegue em casa, ou o filho chegue em casa, já irritar logo a mulher. É quando a gente entra com o sapato um pouquinho sujo, ou ele entra pisando e ela já dá aquele grito, já dá aquela... sendo que é alguém da família que está entrando. De repente, se é um estranho, não, nem tira o sapato. Pode ficar tranquilo. Mas quando é alguém que você ama, o demônio vai fazer com que você já dê aquela entrecessida. Então isso é um tipo de demônio, e é um tipo de idolatria, e você deve tirar isso da sua vida no nome de Jesus. Amém? Se o seu marido entra na garagem com o pneu do carro sujo, simplesmente converse com ele. Fala, amor, não entra não, acabei de lavar e tal. Mas assim, tudo suave, não precisa ser aquela coisa para irritar. Tá bom? Então, sabendo que tem uma ramificação atrás, sabendo que tem uma ramificação atrás, sabendo que tem demônios atrás, então no nome de Jesus, evite esse tipo de confronto. Tá bom? Evite em nome de Jesus. Se o seu parente morreu, e você indolatra aquela foto, ou aquele objeto que o seu parente deixou, isso você está esquecendo a adoração. Adeus sobre todas as coisas. Adeus em primeiro lugar. Então tenha esse cuidado, tenha essa vigilância em nome de Jesus. Sabe por quê, querido? Deus requer de nós a nossa melhor adoração, a nossa melhor atenção. A nossa essência tem que ser a Deus. Amém? Então, a casa se limpa, o carro enferruja, é lata, sabe? O animal tem que ter muito cuidado. Cuidado com o meu bebê, com o meu cachorrinho. Cuidado. Cuidado porque isso, aleluia, pode atrapalhar a sua adoração. Pode impedir a sua adoração. E Deus, aleluia, requer de você o melhor de você. Porque ele dá o melhor. Ele cuida da sua saúde, das suas finanças, do seu relacionamento, da sua casa, dos seus familiares, da sua família. Deus cuida de maneira tão ímpar, tão especial. Mas ele requer de nós a nossa melhor essência. Então, por isso, no nome de Jesus, dê uma vigiada com as indolatrias. Os idólatras ficarão de fora, diz a Bíblia, ficarão de fora. Os idólatras, então, sei que você sabe disso. Eu quero que você coloque Deus em primeiro lugar. No centro da sua vida. Aleluia! E aí, com certeza, as outras coisas, as outras coisas vão dar certo. As outras coisas são menores. Amém? Porque a essência de Deus está em você. O Espírito de Deus está em você. Amém? Então, olha, se tem uma coisa que os demônios amam, é crente ranzinza, que reclama de tudo. Reclama da gaiola, do passarinho, reclama do cachorro, reclama do gato, reclama do marido, do filho, do neto, e vai reclamando. Se a casa é pequena, reclama. Se a casa é grande, reclama. Se chove, reclama. Sol, reclama. Frio, reclama. Calou. Ei, ei! Se acalma. Aleluia! Tira esses pontos da latria de perto de você e vamos adorar a Deus em espírito, em verdade, como primazia de nossas vidas. Tá bom, meu santo? Que o Espírito do Senhor, Deus, que o Espírito Santo te dê graça, que o Espírito do Senhor, Deus, possa estar em primeiro lugar na sua vida.